Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma possibilidade de cartão de crédito pra vocês, que é um cartão de crédito oferecido pela Caixa Econômica Federal. Eu sei que muitas pessoas ainda preferem trabalhar com os bancos tradicionais por sentirem ali uma certa segurança, uma certa confiabilidade a mais por justamente ter agências físicas pra, no caso de você precisar resolver problemas ou tirar dúvidas, que é o caso então da Caixa Econômica. A Caixa Econômica é um banco conhecido, muito conhecido por ser do governo. Inclusive, na pandemia, na época do coronavírus, eles criaram um aplicativo chamado Caixa Tem para que as pessoas pudessem receber o auxílio emergencial. Então, todas as pessoas que receberam o auxílio emergencial tiveram acesso a esse aplicativo e eles foram muito espertos porque eles decidiram continuar oferecendo serviços através desse aplicativo que foi criado, que é o Caixa Tem. E foi aí que então surgiu também o cartão de crédito Caixa Tem. Ele é uma ótima opção, pois ele é mais fácil de você conseguir, a sua solicitação é realizada de forma online, ele não possui anuidade e possui outros benefícios também, que eu vou explicar um pouquinho a mais para vocês nesse vídeo, tá? Quero dizer para você que você vai fazer toda a solicitação através do aplicativo. Ele tem uma aprovação mais fácil, porém, ele não oferece limites tão exorbitantes, tá pessoal? Então, não são valores tão altos, mas mesmo assim pode ser uma ótima opção, tá pessoal? Ah, e negativados não conseguem a aprovação, né? Só para deixar bem claro, assim, porque às vezes, ah, pelo menos por enquanto eu não recebi nenhum relato de pessoa negativada que tenha conseguido. Apesar de ser mais facilitado, tem algumas restrições sim e é importante se atentar a isso, tá? Então, eu já expliquei para vocês a respeito do aplicativo, é que eu anoto tudo no roteiro, mas a maioria eu já sei o que eu falo, né? Então, eu acabo nem olhando quase o roteiro, tá? Então, vamos lá. Benefícios do cartão. O primeiro é que ele não possui anuidade, como eu já falei para vocês, tá? E não tem taxas de manutenção ou nada nesse estilo, tá? Você consegue parcelar as suas compras, pois ele é um cartão de crédito normal, tá? Você consegue gerar cartão virtual para fazer as suas compras online com mais segurança. Você também consegue solicitar cartão adicional sem nenhum custo, tá? Então, você consegue solicitar cartões adicionais para a sua família, para quem você tem interesse em oferecer, para que a pessoa utilize esse cartão sem você precisar ficar emprestando o seu. Ele é oferecido na bandeira Visa, tá? Então, além dos benefícios do cartão e do banco, você também vai contar com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o programa Vai Divisa, tá? E para fazer a solicitação, você deve baixar o aplicativo Caixa Tem. Ali você vai clicar em cartão Caixa Tem, vai acessar o aplicativo, clicar em cartão Caixa Tem e vai aparecer a mensagem quer o meu cartão Caixa Tem, selecione Próximo, ali você vai ter que confirmar o endereço de entrega ali do cartão e alguns dados pessoais, como, por exemplo, a renda e tudo mais, tá? Aí você vai inserir um e-mail para o envio de faturas e pronto, pessoal. Daí você aguarda o retorno para saber se você foi aprovado ou não e depois disso, se você for aprovado, é só aguardar o cartão de crédito chegar em sua casa, sendo que você já pode ir utilizando o cartão de crédito virtual, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!